Vamos saber a situação no Alto Vale, meio-dia e nove, Gabriela Senzu que é ao vivo, direto de Rio do Sul, muita chuva por aí também nas últimas horas, ô Gabi, e o rio voltou a subir, é chegando a praticamente nove metros aí de novo em Rio do Sul, né? Boa tarde. Isso mesmo, Rodrigo, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, infelizmente a chuva de fato voltou na noite dessa, na madrugada dessa terça-feira, né? O rio está em oito metros e oitenta e nove neste momento e a previsão ainda aponta mais chuva durante essa semana. A cota de inundação aqui na cidade segue em onze metros, a cota de atenção em doze, são quatrocentas e trinta e oito famílias e mil trezentas e trinta e oito pessoas que estão nos vinte e cinco abrigos abertos aqui na cidade. Três mil e quinhentas pessoas desalojadas e cento e cinquenta ruas que seguem alagadas. São cento e quarenta e quatro ocorrências registradas pela defesa civil aqui da cidade. A coleta de lixo voltou ao normal ontem e a área azul, a prefeitura avisa que volta a partir de quinta-feira, dia dezenove. Quinze centros educacionais infantis também voltaram em regime de plantão desde ontem e água potável segue sendo distribuída no pátio do Colégio Dom Bosco, tanto de manhã quanto à tarde também, desde as sete e meia da manhã. Algumas linhas de crédito também serão repensadas aqui para empresários e pessoas que foram prejudicadas pelas cheias aqui na cidade. E para trazer melhor a situação por aqui, a gente convida agora o prefeito José Tomé para atualizar a situação aqui de Rio do Sul. Prefeito, boa tarde. Qual que é a situação hoje? Sabe quanto que choveu? Sabe dizer para a gente quanto que choveu nessa noite? Choveu bastante por aqui, né? É, estava esperada uma chuva em torno de 40, 70 milímetros, choveu cerca de 60 milímetros, né? Como você falou, o rio estava em 8 metros e 21 centímetros, ele atingiu o pico de 8,96 e ainda há uma perspectiva de chuva no decorrer do dia de hoje para amanhã de 30 a 60 milímetros, né? Onde a gente atualiza cálculos com hidrólogos, meteorologistas e pessoas com vasta experiência, acreditando que a gente pode variar aí de 9 metros e meio até 10 metros e meio rio ainda. Então é muito importante todos ficarem atentos às informações, principalmente no nosso portal da Defesa Civil, a vocês da imprensa e eventuais emergências, né? Ligar no 199, até porque o pico de chuva na madrugada aconteceu de maneira intensa, podendo ocorrer deslizamentos, o que é muito importante acionarmos as forças de segurança caso necessário. Em relação às orientações da Defesa Civil também da Prefeitura, para as pessoas que estão em abrigos ou até nas casas de outras pessoas, é por enquanto se manterem por lá, né? Por mais que as pessoas estejam ansiosas para voltar para a rotina, para as suas casas, é por enquanto que elas sigam onde estão, é isso? Exatamente, a cota de inundação já chegou a apontar 12 metros, ela reduziu a 11 metros e a gente faz avaliação constantemente de acordo com esses constantes modelos de chuva que se apresentam, é uma cheia prolongada, né? São vários dias já que nós nos encontramos nessa situação, é um tanto quanto complexo permanecer em abrigos ou na casa de terceiros, nada melhor do que o aconchego da sua casa, mas agora por uma questão de segurança, é muito importante acompanharem as informações oficiais para qualquer ação de retomada ao seu lar. Em relação ao estado de calamidade pública, né? Muita gente com dúvida, afinal foi decretado ou não aqui em Rio do Sul essa situação? Nós encaminhamos o decreto formalizado agora faltando 15 minutos para o meio-dia, né? O encaminhamento formal foi realizado, a gente acabou reunindo condições de decretar calamidade pública, isso traz alguns benefícios, né? Infelizmente, diante da realidade, mas traz alguns benefícios como liberação de fundo de garantia para 100% da população, é o nosso pleito, bem como acesso a linhas de crédito junto a Badesc, já conversei com o governador para que linhas especiais sejam ofertadas desde o menor empresário ao maior que foi atingido, a nossa própria casa do empreendedor já estuda linhas do juros zero para o MEI, para o microempreendedor individual, que tem a sua atividade individual, para que ele tenha acesso a um crédito um pouquinho maior também com o juros zero, que é já uma prática da prefeitura para incentivar o empreendedorismo, então nesse momento a gente poder ampliar aí a questão dos valores e as condições para o cidadão, entre outras ações que estão sendo alinhadas, taxa média de cobrança dos últimos seis meses do que se gastou de energia elétrica, bem como água junto a Kazan, que é a concessionária que fornece aqui, então a gente tem buscado uma série de ações diante desse decreto agora de calamidade pública. Perfeito, a gente segue em alerta então, trazendo todas as informações aqui, acompanhando todos os dias o trabalho da defesa civil aqui da cidade, também os decretos da administração pública em relação aos avisos para a população e com certeza trazemos todas as informações aqui atualizadas na NDTV e Record TV. Rodrigo, volto contigo aí no estúdio.